Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão. E hoje eu vou trazer uma resenha bem completa do Poderoso Champuzão e do Poderoso Cremão. Então se você se interessa nesse tipo de conteúdo, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal de resenha, de produtos, de comparação, tá certo? E esse vídeo eu não poderia deixar de fazer porque foi, eu acho que é o produto da Lola que mais me encantou. Antigamente, se você viu o meu vídeo da linha Camomila da Lola, você vai... Eu já postei esse vídeo, tá bom? Procura aqui no canal, também eu acho que eu vou deixar aqui no card, na descrição, nos comentários, também vou alencar esse vídeo da linha de Camomila, que pra mim era a linha favorita da Lola, só que eu acho que a linha de Camomila perdeu o posto, eu ainda não tinha experimentado essa linha o Poderoso Champuzão e o Poderoso Cremão, e eu vou trazer aqui em primeira mão pra vocês quais foram os resultados que essa linha trouxe no meu cabelo. Então é uma linha dedicada pra cabelos fracos e sensíveis, com óleo de melaleuca. No site da Lola, ela indica o Poderoso Champuzão e o Poderoso Cremão pra pessoas que têm problemas no couro cabeludo. Então se o seu couro cabeludo tá descamando, tá com processo de descamação, ou ele é um couro cabeludo muito seco, ou um couro cabeludo muito oleoso, a Lola indica esses produtos. Na minha concepção, esse produto não daria certo no cabelo oleoso, porque é um produto muito hidratante, que dá um efeito de limpeza muito suave. Então eu recomendaria esse produto realmente pra pessoas com cabelos que têm essa descamação no couro cabeludo, porque ela faz esse tratamento, né, no couro cabeludo. É uma linha destinada a couro cabeludo, porque ela tem óleo de melaleuca na composição, que é um óleo antifungicida que trata mesmo o couro cabeludo. E também eu indicaria esse produto pra que é o couro cabeludo muito ressecado, porque dá uma nutrição e uma hidratação fantástica. Sobre o cheiro, gente, eu tenho comentado o cheiro desses produtos. O shampoo, ele tem um cheiro que me lembra xarope de morango. Eu gosto do cheiro desse shampoo. Eu tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar, é um cheiro que deve dividir opiniões, mas eu não gostei do Poderoso Cremão. O cheiro do Poderoso Cremão, inicialmente, eu tava sentindo um cheiro doce, mas depois eu comecei a sentir um outro cheiro de fundo, assim, que eu não gostei muito. Mas não é um cheiro que me incomoda, sabe? Mas também não é uma fragrância, assim, adocicada, é muito gostosa e que eu vou falar que é uma das melhores fragrâncias da Lula. Mas, assim, lógico que fragrância é uma coisa muito particular e, assim, a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, tá certo? Mas, assim, apesar de eu não gostar muito da fragrância do Poderoso Cremão, o resultado desse creme é fantástico. Então, pra eu não me embalar muito, vamos falar primeiro do shampoo. Já é o meu shampoo favorito, assim, da vida, Lopu, porque você aplica esse shampoo no cabelo, o cabelo, magicamente, fica muito macio. Ele derrete, o cabelo, ele fica muito macio, condicionado, ele fica muito hidratado. Pra vocês terem uma noção, esse poderoso shampoozão, ele me dá um resultado de hidratação muito maior do que o coache comigo, ninguém pode da Lula. Então, apesar dele ser um shampoo, ele deixa o cabelo muito macio, muito alinhado também. Então, eu acho que é muito bom pra cabelos porosos. É um produto que me surpreendeu bastante. Assim, a linha de carmomila, pra mim, no cheiro, é muito melhor do que essa linha, mas o resultado dessa linha foi um pouco superior à linha de carmomila que já, que era a minha favorita da Lula. Então, esse shampoo tá muito aprovado. Acho que vale super a pena suplementar. Se tem cabelo ressecado, investe nesse shampoo que vale muito a pena. Já o Poderoso Cremão, apesar de ter uma composição nutritiva, né, porque ele tem óleo de melaleuca na composição, ele também tem extrato de tamarindo, né, nessa composição que deixa o cabelo mais alinhado, a cutícula mais selada, o que eu sinto é um efeito hidronutritivo. Então, eu sinto a hidratação muito presente também e o cabelo fica muito macio. Eu acho que a principal característica dessa linha é deixar o cabelo macio e eu tava precisando muito de produtos assim. Porque a gente tem, assim, as marcas insistem em enfiar a goela abaixo pra gente reconstrução. Qualquer produto que você compra tem um pouquinho de aminoácido, tem um pouquinho de queratina, tem um pouquinho de reconstrução na fórmula. Então, o cabelo vai ficando um pouquinho rígido com o acúmulo desses produtos. E essa linha, ela traz um resultado de tratamento mesmo. Você sente seu cabelo tratado, nutrido, sedoso, macio e embelezado. Sim, foi uma das linhas que mais me surpreenderam da Lula. Produto com resultado fantástico. Acho que vale a pena demais conferir. Eu vou mostrar aqui, gente, a textura dessa linha. Tá super aprovado. Olha a textura dessa máscara. Como eu não senti que uma máscara dessa vai deixar o seu cabelo macio? Só a textura da máscara já entrega. Ó, parece que ela tá batida, né? Parece que bateram ela assim numa batedeira. O cabelo fica muito macio com o resultado dela. Você consegue sentir também a presença do óleo da composição, ó. Chega a brilhar. E o shampoo, gente, muito hidratante. Eu acho que é uma linha que vale super a pena. Primeiro porque o poderoso cremou uma máscara que pode ser utilizada diariamente. Então, se você quiser utilizá-la diariamente, é só você não deixar muito tempo. Agora, se você quiser fazer um tratamento profundo, você deixa 5, 10, 15 minutos, tá certo? Mas se você quiser fazer só um condicionamento, também dá pra fazer, deixando ela por 1 minuto, 2 minutos no cabelo. Eu nunca senti necessidade de deixar esse produto por mais tempo. No meu cabelo, por pouquíssimo tempo, com 3 minutos, ela me dá um efeito de máscara de ação rápida. Então, já é minha linha favorita da Lola. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Eu tô babando aqui por essa linha, porque realmente vale super a pena. Se você já experimentou, deixa aqui nos comentários. Também coloque nos comentários sugestões de próximos vídeos. Então é isso, pessoal. A resenha de hoje é bem rapidinha e até o próximo vídeo.